Tá louco? Caramba, irmão! Caramba, bati de frente com a polícia. Some, polícia. Quer sumir não, filho. Caramba, e agora? Agora sumiu. Ah, só foi eu falar. Falar foi pensar uma coisa assim. Vamos entrar na próxima. Ali. Aqui mesmo, filho. Sem trabalho aí, pra comprar o negócio lá pra... Vamos lá, pegar ele. Apaga a minha... A mina que trabalha, rapaz. Folgado. Apaga a menina direito. Apaga a coitada. Trabalhou. Imagina, a mina pega o cara, ainda... Capacidade de pegar até o cara todo sujo ainda. Ó! Que ruim. Vambulho. Ai... Obrigado.